OI! OI! A FAIXA AZUL A FAIXA AZUL Você vai arrasar na competição anual de skate! Valeu, Hello Kitty! Eu nunca deixei de ganhar uma faixa! Você não fica com medo de cair? Eu tenho certeza que vou tirar de letra! Ai, meu joelho! Ah, não! Putiaco! Como é que você tá? Me mandaram pro banco! O médico disse que eu distendi o joelho! Eu não posso andar de skate por uma semana! Eu vou perder a competição! Isso é terrível! Eu sei! Minha coleção de faixas vai ter um buraco permanente! Ou não! E se você me treinasse para tomar o seu lugar? Se a gente ganhar, eu divido a faixa com você! Ah, isso! Assim eu posso continuar participando da competição! É, então... O quão boa você é no skate, Hello Kitty? Bom, digamos que a gente poderia começar a treinar desde já! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Muito bom! Você tá quase pronta pras rodinhas! Continua pulando! Precisamos aumentar sua resistência! Isso! Pegou o jeito! É! Mas como eu faço pra parar? Aaaaah! Mexa o café! Mexa o café! Bela manobra! Eu acho que você tá pronta agora! Você acha mesmo? Bem! A competição é agora, então! Acho! É tão maneiro que você tá competindo com o Pochaco hoje! Vai! Tchau! 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 Sinto muito pelo seu trobone! Você consegue! Mexa o café! Aham! Ah! 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 Muito bom, Moquite! Sinto muito que não ganhamos, Pochaco! Ah, tudo bem! Eu me diverti um monte te treinando! E eu sei que você fez o seu melhor! Excelente trabalho, Pochaco! Você ganhou a faixa de melhor treinador de skate do ano! Ah, pra mim? Excelente! Ei, ótimo trabalho! Talvez você possa ser meu treinador! Ai, sinto muito pela sua tela! Oi, pessoal! Obrigada por assistir Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures! Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a nossa próxima aventura! Te vejo em breve!